Não, não tem mais jeito Melhor é dizer adeus Não, não tem mais jeito Melhor é dizer adeus Você, com sua crença Sua presença, ostentação Seu chope estou bem reservado Nos bares sofisticados Com sua discriminação Já eu sou madrugada É tudo e nada É flores frio Sou mais Uma cerveja No mar da esquina Com meus amigos Em mim, meu trabalho Pulsando forte Vem lá no fundo do quintal Eu gosto é de sentir a poesia Mas em sua companhia Só no outro carnaval Eu gosto é de sentir a poesia Mas em sua companhia Só no outro carnaval Não, 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 não tem mais jeito Melhor é dizer adeus Não, não tem mais jeito Melhor é dizer adeus Você, com sua crença Sua presença, ostentação Seu chope estou bem reservado Nos bares sofisticados Com sua discriminação Já eu sou madrugada